Oi gente tudo bem com vocês? Eu queria que esteja todos bem, porque aqui graças a Deus já tudo em paz. E gente se você quiser que eu tenha muita zoada, mas é porque o Hugo hoje tá com o priminho dele. Aí tá aqui brincando né, ele veio brincar um pouquinho aqui com o Hugo. Tá, aquele jeito o quarto, minha gente, tirei até os carrinhos daqui que tem lá na prateleira, eu tirei. Ou seja, tá punk minha gente, tá punk né. Mas nem esse é o assunto do vídeo né, eu só comecei a gravar um vídeo aqui porque eu quero gravar um vlog pra vocês. Aí eu vou aproveitar e mostrar que tá aqui, que vocês nunca viram ele. E é isso, eu mostrei um pouquinho deles brincando aqui e vou continuar esse vlog, gente. Então vamos acompanhar. E como eu já disse, se vocês não estiverem me escutando é porque a zoada tá punk hoje. E eu vou virar aqui a câmera e mostrar pra vocês a bagunça que tá. Mas é uma bagunça que eu gosto muito, confesso, eu gosto. Eu amo quando tá uma baguncinha assim de brinquedo, sabe? Tipo que eu vejo que ele tá brincando com o brinquedo, eu vejo que ele tá se desenvolvendo ali, né. E quando vem a criança pra brincar com ele, eu acho melhor, amiga. Não tem? Oi. Porque a maioria das vezes quem brinca sou eu, né. Aí quando vem a criança eu acho é bom, porque ele fica desentertido também, minha gente. Me dá nem que seja 5 minutinhos de descanso. A gente já tá aqui, ó. Oi, o que foi? O violão? Eu vou jogar um carro aqui dentro, não foi? Tá aqui não. Ah, tá. Eu vou jogar um carro aqui dentro do violão, amiga. Pra vocês verem. Como não tem um minuto, nem um minuto sossega não tem. Enfim, eu vou tirar aqui o carro dele e vou mostrar pra vocês a situação que tá o quarto. Minha gente, a situação... Minha gente, né, que a bagunça tá toda dentro do quarto. Tá vendo? Tem até pão ali, agora que eu tô vendo, eu já quero até pão já ali. Olha ali, ó. Ali é pão e aqui é o gatinho que tem. Aí lá vai. Ai, como é pão. Eu acho tão bonzinho. Ui. Ó. O que se divertindo, né, minha gente? O mínimo. Então agora eu tô aqui, ó, vou fazer um lanchinho pra mim. Vou botar pão com mozzarela e presunto. Não será não, o queijo. Não não será não, mas não vamos sair assim. Deixa eu abrir aqui o pão logo. Tipo, o mini já, pera, brincar, eu já tô morrendo, já vai dormir, já tá pouco. Eu vou já mostrar pra vocês a bagunça que eu vou lá, viu? Não vou mostrar pra vocês, porque eu quero mostrar. Aí, se eu não deixar ela tá aqui esquentando, eu vou aqui abrindo. Quer dizer, nem é muito sabor também. É mortadela. Mas enfim, gente, eu sou chica do gato. Eu pensei que era. Na verdade, não é porque eu sou chica, não é porque eu pensei que era mesmo. Mas enfim, vamos que vamos. Deixa eu ver como é que eu corto esse queijo. Não gosto muito de queijo não, na verdade. Vou botar só um pouquinho, vou botar aqui já, ó. Opa. Aqui, outro. Enfim. Não é não, não sei dizer, né? Mas, ó, salpão. Ó, um pãozinho de sal, com mozzarela e mortadela. Mozzarela não, queijo, gente. Queijo. Queijo e mortadela, ó. Aqui, ó. Vou fechar aqui a sanduícheira agora. Deixa eu ajudar os pão. Os pão para que ele saia. Aê. Fechou. Um delícia pão assim. É um delícia pão assim, gente. Um delícia, um delícia, um delícia. Mas tem mil, eu não como. Minha gente, ó. Faltou o Luiz. Faltou o Luiz. Minha senhora ficou hoje. Estava comendo, faltou a energia. Enfim. O Gui e o André, tá ali. Deixa eu passar. É rápido. Eu tô com a linterna ligada. Deixa eu ver se dá. o Luiz. Oi. O que que tu faz? Energia de novo. Espera a chuta, né? É. Fazer o que? Minha gente, a energia já voltou, tá vendo? Aí eu tomei um banho, tô aqui descansando Porque já vou dormir, tô caindo de sono Já não usei tanto, já é quase meia noite Então amanhã Eu mostro pra vocês como é que tá A bagunça do carro, porque eu também não armei Tava com muito falta de energia Aí agora Chegou, já tomei banho, tô aqui Deitada É só amanhã agora pra me ajeitar Aí amanhã eu mostro pra vocês, ok? Então fiquem aí que já falta Já aqui no outro dia E agora eu mostro pra vocês a bagunça que tá Saca só Minha gente Ali ó Nada Enfim, né? Vou já arrumar Minha gente, voltei aqui Em outro momento já, porque Naquela hora eu só Mostrei pra vocês a bagunça que tava nesse quarto E acabei que nem Nem arrumei, né? Agora eu vim aqui pra arrumar Porque Tá tenso Eu vou até mostrar agora melhor pra vocês Porque vocês precisam ver A bagunça que ficou Minha gente, não é uma bagunça tão boa Porque Eles se divertiram tanto, 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 tanto Entendeu? Aí eu agora dormi Aí eu vou aproveitar e vou arrumar Porque eu não botei pra ele guardar Na verdade Porque tem as partes que é lá da prateleira E Eu já vou aproveitar e E vou guardar também E quando ele vai guardar Ele sempre fica tirando Aí Guarda um, tira outro Fica Aí eu quero Quando eu quero deixar arrumadinho Aí eu prefiro mesmo arrumar só Nesse momento Então deixa eu virar aqui E mostrar pra vocês Olha a situation, minha gente Aqui tem até papel de presente Que eu tava embrulhando o presente E aí eu tava Aí eu vou guardar esses papéis, né? Porque assim Eu reutilizo o papel de presente Não vou mentir, não Reutilizo E aí, ó Ali tá o balde de roupa suja Que foi parar ali Não sei como Mas foi parar já ali Aqui, minha gente, ó Até pão tem, minha gente Olha Situação, viu? Pão morta dela Outro pedaço de pão Ô, Jesus Tá uma baguncinha só Mas enfim O balde já tá aqui Pra guardar Aqui tem uma caixa Que foi do presente Que chegou O presente dele de Natal Ele tá aí Ele nem viu ainda, minha gente Mas enfim Deixa eu arrumar essa baguncinha Então finalizei aqui o quarto de um Já deu até uma varrida aqui, ó Espera Nem mostrei pra vocês, né? Porque o lugar acordou Como vocês sabem Aí tá eu enjoando O tempo todo Mas enfim, ó Já vai bagunçar Mas ok, gente Eu limpei aqui Eu limpei, ó Eu só dei uma varrida Porque só batei com a terra E aqueles pão Enfim, ó Arrumadinho Já arrumei as prateleiras Enfim Mas também tem Deu uma varrida na casa, minha gente Também tá limpa Tá ok E é isso E aí, gente Vai ser esse o vídeo, né? Eu não vou prolongar muito esse vídeo Porque senão vai ficar um vídeo muito longo, né? Aí eu não quero que fique longo E eu vou terminar aqui o vídeo com vocês Espero que vocês gostaram desse vídeo Se inscrevam Se não for inscrito Deixem o seu like, minha gente Esse vídeo foi mais Pra mostrar o Hugo brincando com o priminho dele, né? A primeira vez que ele vem Ele vai brincar aqui em casa com o Hugo Na verdade É a primeira vez que eles brincaram junto Porque eles nunca tinham brincado Na verdade Porque como eles são quase a mesma idade São um ano de diferença Aí eles acabaram brigando mais do que brincando Aí agora que eles são maiorzinhos Eles brincam, né? Que nem eles ficam aqui brincando muito tempo Vocês viram a bagunça que ficou Uma felicidade na cara deles Era nítido Nítido Que o Hugo estava muito feliz de estar brincando Enfim Eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês Porque o Hugo já está aqui agoniando E é isso, minha gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau